Ele atacou novamente. A parte 3 das fotos conceituais do álbum solo do Vi Layalver foram postadas. Live de manhã e agora as fotinhas. Somos muito mimadas, ARMS. Ao total são 18 fotinhas disponíveis. O Teteco consegue se superar a cada conteúdo disponibilizado. E que fotos são essas? Socorro, essas vieram para destabilizar a gente. Ele consegue fazer até a mente da gente bugar. Tão lindo. O fotógrafo, como que vai ser hoje? Kim Taehyung e ele? Sem piedade. Só digo uma coisa. Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, Taehyung. Tchau. 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 Tchau.